Olá, gurias e gurias, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Sejam todos e todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Flor de Camomila. E eu sou Angela Cristina, a guria da Flor de Camomila. Gente, tô aqui tomando um chazinho, né? E hoje, nesse vídeo de hoje, eu vou organizar a minha cozinha e eu quero compartilhar com vocês esse momento de reorganização, né? Na vida, a vida pede que a gente se reorganize, que a gente arrume as coisas, né? Que a gente tire as coisas, que aquilo que não faz mais sentido na nossa vida, né? Doe aquilo que você não usa mais, né? Então, a primavera, ela está aí pra gente fazer essa mudança, né? Pra fazer esse, vamos dizer assim, um alinhamento, né? E a gente pode fazer isso, né? Tantas pessoas que precisam das coisas, né? E a gente... Olha só isso, né? E a gente pode fazer a nossa parte. Uma das coisas, né? Que eu gosto muito, todos os dias, é tirar um tempinho pra brincar com o gato, né? Isso me faz tão bem, né? Isso é uma terapia. Se você tem um gatinho em casa, né? Ou gosta de ter um animal de estimação, né? Tira um tempinho pra brincar com ele, né? E hoje tô tomando um chá de camomila, porque eu mereço, gente. Além do chá de camomila, tô passeando aqui no meu jardim encantado, né? Tô vindo aqui caminhar entre as plantas, né? É tudo tão gostoso, né? O caminhar nas plantas, o sentir a natureza, sentir o vento batendo no nosso rosto, né? Ver a beleza de uma flor, o canto do pássaro, o canto das galinhas da Angola, sabe? As galinhas cacarejando, sabe? É tudo tão divino. É um milagre... Sabe o que que é isso? É um milagre da vida que se manifesta a cada instante. Sabe? Eu me sinto tão conectada e fazendo parte disso, porque na verdade a natureza, ela faz parte da gente. A vida chama a gente pra viver. Chama a gente pra viver momentos mágicos. Sabe? Porque Deus, ele é tão bom e justo o tempo todo. Ele coloca inúmeras bênçãos na nossa vida. Agora, vim aqui atrás, vou mostrar uma coisa pra vocês, do outro lado da casa, onde essa natureza encantadora, maravilhosa e abençoada, ela está aí, nos chamando pra viver a cada instante. Ela diz, eu sou a cura, eu sou a luz do mundo, né? A cura está em mim, ela está dizendo, né? Eu sinto isso e hoje eu quis compartilhar esse momento de reflexão com vocês e compartilhar esse sentimento de gratidão pela vida, gratidão por todas as bênçãos que Deus coloca na nossa vida. Quando a gente consegue se sentir mais grato, Deus coloca coisas grandiosas na nossa vida. Um chazinho de camomila pra acalmar, pra trazer coisas boas, pra trazer muitas bênçãos para a nossa vida. Tanto para mim, quanto pra você. Então, vamos celebrar esse momento e eu celebro com você. Você, aceita esse convite pra celebrar a vida junto comigo? Então, quando você estiver assistindo esse vídeo, estiver assistindo sozinho, estiver assistindo com alguém, vai lá na cozinha, prepara um chá e comemore e celebre a vida, esses momentos mágicos que você convive. Todos os dias, a cada instante. E depois vem aqui, comenta nos comentários se você fez esse chazinho, esse chazinho de camomila ou chazinho de uma outra erva que você gostar. E celebre, celebre por todas as bênçãos que Deus coloca na sua vida. Seja grato. Comenta aqui nos comentários, depois que eu quero saber, gente. Seja grato. Tchau, tchau Eu tô aqui no jardim, né? Olha que coisa mais linda, né? Esse aqui, gente, foi a uva A pareira de uva que já tá cheio de cachinho, gente Olha que coisa mais linda, né? E olha aqui, ó Esse aqui é a planta de São Miguel Ela floresce muito agora, né? Agora no dia 29 de setembro A gente comemora o dia de São Miguel, ó E é uma planta com essas cores roxas, né? Que trabalha toda a proteção na nossa vida Olha que interessante isso Por isso que eu plantei aqui na entrada da casa, né? Pra tipo assim formar Eu ainda quero que ele cresça pra lá Olha só, a gente tá crescendo lá em cima no pé de Ipe Eu quero que ele forme um portal assim por cima do portão Um portão de proteção, né? Então por isso que eu plantei a flor de São Miguel Tanto a roxa aqui desse lado Como daquele outro lado eu plantei também um pé de branco, gente Vocês já viram essa flor? Que coisa mais linda E além dessa flor, gente Ela tem um significado muito especial pra mim Porque no dia 29 de setembro Deus me presenteou com algo maravilhoso Deus me presenteou com algo maravilhoso Com algo glorioso, né? E a Amanda, minha filha Ela nasceu no dia 29 de setembro, né? Então Deus me presenteou com uma coisa muito linda Com algo tão glorioso E também pela oportunidade de ser mãe por mais uma vez, né? Que pudesse exercer o dom da maternidade Com tanto amor e carinho E por isso que eu plantei essa árvore também aqui Então pelo fato dela também trazer toda essa proteção pra nossa casa Proteção pra nossa vida Mas também porque ela tem propriedades terapêuticas, né? E a Amanda nasceu nesse dia Então nada melhor do que comemorar a vida, né? Celebrar o dom da vida Com uma planta tão maravilhosa Que tem tanta simbologia por trás dela Vocês já conheciam a flor de São Miguel? Vamos ver se a branca também tá florindo já A branca, gente, ela floresce um pouco mais tarde, né? Não só nessa variedade de planta Mas outras também Elas abrem florzinha um pouco mais tarde do que as comuns Aqui desse lado, então, eu plantei a branca A branca, ela ainda não tem florzinha, gente Então agora vamos lá gravar esse vídeo lindo, maravilhoso Que eu vou fazer com tanto amor e carinho pra vocês E antes disso também quero compartilhar mais uma coisa Gente, vai dizer que vocês têm um jardim Comentem aqui, gente, se vocês têm um jardim na casa de vocês Se vocês têm um lugarzinho onde vocês podem sentar E desfrutar momentos mágicos, né? Com você e sua família Se você tem um lugarzinho Se vocês têm um jardim Ou se vocês têm um sonho de ter um jardim Comenta aqui embaixo nesse vídeo Que eu quero saber, gente, de vocês Eu tinha um sonho de ter um jardim Eu sonhava vendo esse jardim aqui E sonhava que esse jardim Era lindo e glorioso Assim como esse Vocês gostam desse jardim, gente? Comentem aqui se vocês gostam Quando eu mostro essa parte do jardim aqui E é que ele é tão bonito Pra mim, pelo menos eu acho ele lindo demais, né? Então vem aqui pra mim Pra mostrar um pouco pra vocês da cozinha, né? Como tá decorada hoje, né? A decoração da cozinha, né? Assim, ó Aqui é o escorredor de louça, né? Porque todo mundo tem louça pra lavar, né? Então na pia é pra lavar a louça mesmo, né? Então a gente lava a louça Daí tem esse escorredor aqui em cima da pia, né? Aqui desse lado a gente colocou Coloquei umas xícaras Tudo pra organizar, né? Eu tava querendo muito tirar essa coifa Porque quase a gente não usa ela E aqui, então, é a decoração da cozinha Porém, eu acho assim que tá muito cheio de coisas, sabe? Eu queria deixar um pouco mais vazio E colocar... Retrazer pra dentro as plantas Que eu levei pra fora pra regar já, né? Colocar aqui em cima, nessa parte Coloquei uns garrafão aqui Que eu achei super bonito Que eu quero colocar os vidros Aqueles que eu ganhei aqui em cima, né? E talvez colocar algumas plantas na água, né? Dentro daquelas garrafas Dentro daquelas cúpulas de vidro que eu ganhei Vamos ver como é que eu vou fazer Então aqui a gente tem frutas em cima, né? Os ovos, né? Olha só, gente, que coisa mais linda isso daqui, ó Gente, essa peça aqui É um suporte pra colocar ovos, né? E olha só que coisa mais linda A gente tem disponível aqui na loja pra venda, né? E... Então, se vocês quiserem adquirir Um suportezinho Aí vocês comentam aqui embaixo Que tem o link da minha loja online Ou o link do WhatsApp, né? Então aqui atrás, gente Eu quero colocar aquelas tábuas Que eu quero mostrar pra vocês Colocar aqui assim, né? Deixar aqui assim a chaleira E o bulezinho que a gente sempre utiliza, né? Deixar minhas coisas pro chimarrão, né? Deixar as frutas mais em ordem Pra Amanda poder ter mais facilidade Na hora de pegar, sabe? Que assim, eu queria colocar Uma outra tábua aqui assim Nessa partezinha, ó Vamos ver como é que isso vai ficar Eu tenho já a tábua aqui E aí eu queria estar colocando Mas não sei se eu vou fazer isso hoje Mas aqui também eu quero organizar Aquela louça ali em cima, né? Eu gosto muito de colocar aqui, ó Um chazinho com ervas aqui em cima Aqui eu coloquei um galho de arruda Gente, eu ganhei também esse buquê Então assim, ó Quando eu falo pra vocês, ó Dar e receber Esse é o fluxo da vida, né? Não sabe o que dá pra alguém? Vai visitar alguém? Leva um buquizinho com ervas Que você tem no jardim Que a pessoa vai adorar Vai poder colocar aqui assim Na cozinha que vai ficar super bonito E eu queria saber de vocês, gente Vocês gostam dessa Da cozinha assim De forma rústica Com as louças expostas Como que é a cozinha de vocês? Vocês também tem armários Pra colocar tudo dentro Que fica tudo guardado, né? Ou vocês tem assim exposto? Eu gosto muito dessa ideia De colocar uma cortina aqui assim, ó Eu coloquei branco pra combinar Com o armário aqui da cozinha, né? Então eu deixei assim Branquinho Já lavei as cortinas ontem de noite Hoje de manhã já tava seco Já coloquei aqui E agora, então Eu vou organizar E olha só o meu chimarrão, gente Como tá lindo hoje, né? Pra comemorar a primavera, né? Olha só que coisa mais linda Uma rosinha E Uma azaleia na cor rosa E uma pedrinha na cor rosa também, né? Olha só como ficou bonito Devia ter colocado a minha bomba rosa Pra combinar, né? Mas achei lindo demais Vocês já tomaram chimarrão, gente? Chimarrão ou chá? O que vocês preferem? Gente, não sei vocês Eu quero que vocês comentem aqui Hoje é segunda, né? É segunda E eu gosto de armar a geladeira Limpar a geladeira Pra deixar a casa em ordem Assim parece que a semana Fica mais organizada, né? E quando que a gente pode organizar Essas coisas Deixar tudo organizado Tudo flui com mais naturalidade, né? A gente já parece que já fica engrenada Pra semana toda, né? Então, eu queria saber de vocês Vocês têm algum dia assim Que vocês arrumam a casa, né? Ou se vocês têm Sempre tá tudo organizado, né? Aqui em casa, gente Eu tô sempre organizando e arrumando, né? Aí sempre dizem assim Ah, uma casa tem que tá tudo em ordem Não, gente Eu não penso dessa forma Eu penso que uma casa, um lar O que que é uma casa, um lar? É quando a gente consegue Desfrutar de momentos mágicos, né? No aconchego da sua casa Onde a sua casa Ela tem a sua personalidade A sua casa Ela reflete daquilo que você é, né? Então, aqui em casa A gente tira uma coisa daqui do lugar Daqui a pouco tá aqui em cima da cozinha Daí a gente lava Já coloca lá no lugarzinho, né? Então, assim, ó Ter assim Só pra ter Que a gente não pode encostar em nada Isso não funciona, gente Eu gosto de ter Quando eu tenho as coisas aqui em casa De utilizar Senão não dá, né? Não dá certo, né? Não dá uma casa com aconchego Com alegria, né? Com felicidade Que traz vida pro ambiente E aqui, assim Também quero recolocar Então as plantas Pra trazer Essa vida de volta Aqui pra Essa vida aqui pra cozinha Porque como eu levei lá pra fora Pra regar Aí ficou lá fora Agora não trouxe mais pra dentro Então tá na hora de trazer Vocês tem plantas na cozinha? Comentem aqui Que eu quero saber, gente Queria falar pra vocês também Que na casa de vocês Na nossa casa A gente pode decorar Como a gente gosta E eu gosto de compartilhar O meu jeito Flor de camomila O meu jeito Angela e Cristina De decorar a minha casa Decore com muito amor e carinho Se você tem um jardim Busque flores no jardim Traga essas flores pra dentro de casa Que isso vai trazer alegria Outro dia eu fui visitar uma amiga E aí ela me deu esse buquê Aqui de flores lindas Olha só que coisa mais linda, né? E aí eu trouxe pra decorar aqui a cozinha A minha avó sempre dizia, né? Cada sábado, Ângela Tu vai lá na horta E pega as flores mais bonitas E traz pra decorar a casa Agora é primavera, gente Tempo de mudança, né? Como eu já falei aqui no início do vídeo Então, nada melhor do que a gente trazer Toda essa alegria da primavera Pra nossa vida E pra nossa casa E trazer todos esses benefícios Pra nossa saúde E pra não só pra nós Mas também pras pessoas Que são da nossa família Gente, tava aqui limpando a geladeira Eu não resisti Acabei vindo experimentar Um pedacinho da torta Essa aqui é uma receita nova Que a Amanda tá fazendo Então é uma receita de torta De pêssego, gente Ficou uma delícia Isso daqui É torta de maçã Olha só isso daqui Ontem eu experimentei, gente Torta de maçã Com sorvete Ficou tão gostoso E eu queria saber de vocês, gente Vocês querem um vídeo Mostrando eu e a Amanda Cozinhando aqui? E a gente faz um vídeo pra vocês Mas aí vocês comentam aqui Se vocês querem esse vídeo Que eu e a Amanda cozinhando Comentem aqui, gente Comentem toda a geladeira Tirei tudo do lugar Gosto de tirar tudo do lugarzinho Agora eu vou pra essa partezinha aqui Vou limpar, vou tirar tudo E aí vou reorganizar toda a louça E aqui também Em cima da bancada Vou deixar menos coisas aqui em cima Pra poder trazer outras coisas aqui em cima Então creio que não sei se vai ter menos ou mais Gente, vou contar pra vocês uma coisa Já tive que ir lá pra fora Largar tudo aqui dentro Correr tudo Levar lá pra fora Recolher as coisas Porque olha Começou uma chuvarada Daqui a pouco E tá tudo aqui assim Gente, olha só aqui Não dá nem pra mostrar Tudo desorganizado Lá na sala As plantas estão todas Elas lá na chuva Então tá uma chuvarada Vou mostrar pra vocês Como o tempo tá escuro Aqui, gente Então vem correndo aqui pra dentro Agora pra poder terminar Finalizar Nesse meio tempo Leva a Amanda pra escola Então são várias coisas Então são várias coisas Que a gente não consegue fazer E agora tá bem escuro o tempo aqui Então tá vindo um tempo bem feio Vou até ligar as luzes aqui dentro de casa Pra vocês verem Então assim Hoje Sabe aqueles dias em que a gente levanta Hoje a gente vai disposta A levantar Mudar tudo de lugar Eu nunca vi Como é que pode Em vez da gente se concentrar E arrumar aquilo que a gente quer arrumar A gente já começa lá na cozinha Pelo menos eu não sei vocês Gente Vocês também são assim A gente começa na cozinha E quando vê Já tá lá na sala Já tá levando tudo embora Já tá arrumando tudo Então Comentem aqui Se vocês também são assim Mas eu tô adorando O resultado aqui Porque tá ficando bem diferente Limpei a geladeira Tirei tudo do lugar Aqui em cima da cozinha Vou mostrar como é que ficou a bancada Dá pra ver já Uma mudança nítida Quando a gente começa a retirar Os excessos de coisa Excesso e muita informação Então na decoração Eu não sei vocês Como vocês gostam Eu como eu falei já Eu gosto da louça exposta Eu gosto desse Olha uma abelhinha aqui Tá pra fora Eu gosto de deixar As legumes expostas também Gosto de deixar O garrafão aqui em cima Como acumula poeira Lá em cima também Então eu gosto sempre De deixar assim Meia mão Como eu sou baixinha Então eu gosto de deixar As coisas todas à mão Porque também facilita Pra Amanda poder pegar Sabe Então tem que ser Uma cozinha funcional Pra que todos alcancem Até já tinha pensado Em deixar um banquinho Aqui na cozinha Vamos ver se vou deixar A coifa Gente Eu não vou tirar hoje Porque não vai dar Pra tirar hoje Então se vocês querem ver O vídeo novo De como que eu vou fazer Aqui Trocar as luminárias Também que eu quero fazer Vou deixar isso Pra um outro vídeo Os talheres Aqui assim Olha só As conchas Comprei esses Kitzinhos assim Pra Amanda Pra ela fazer As tortinhas Ela adorou Olha só Olha só Que mínimo Vou mostrar Pra vocês Pra bater As gemas Comprei uma peneirinha Pra ela Pra ela fazer As tortinhas dela Comprei Um mineradorzinho Gente Olha que coisa Mais linda Umas colheres Umas colheres Hoje a gente vai ter Uma massinha Delícia Pra você Que a mamãe Tá fazendo Gente Eu queria falar Pra vocês Uma outra coisa Que ontem A gente tava gravando Acabou A bateria do celular Eu tava mostrando Pra vocês As coisinhas Que eu comprei Pra Amanda Esse daqui É um abridor De massa Que eu comprei Pra ela Pra ela poder fazer Ela adorou Gente Essas coisinhas Que eu comprei Pra ela Pra ela poder Fazer as coisinhas Dela Pra fazer as tortinhas Então eu comprei Várias coisas Então ela adora Fazer isso Hoje a gente Tá fazendo massa Gente Vou fazer massa caseira Eu não compro massa Nem pão Tudo eu gosto De fazer mesmo Eu acho Que fica Um outro gosto Fica gostoso Da gente comer E sem contar Que Sou eu Que tô fazendo Então vai Toda a minha energia Toda a minha vibração E fazer comida É uma das coisas Que eu gosto Bastante Antes Quando eu trabalhava Fora Não tinha muito tempo Agora Que eu tenho Mas tô em casa Eu gosto De estar Fazendo ali O meu papel De mãe Fazendo a comida Eu gosto De cuidar Da casa Também Então eu queria Falar isso Pra vocês Já deu Uma organizada Aqui depois Olha só Como ficou Diferente Gente Aqui Tudo 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 Diferente Tudo Ficou Diferente Já coloquei Aqui As tábuas Gente Depois eu vou Mostrar Pra vocês Que agora Eu vou terminar O almoço Hoje a gente Vai ter Massa caseira Com ovos Do interior Também Carne de frango E vou fazer Uma salada Que eu ganhei Esses dias Da minha amiga Lá que eu fui Passear Na casa dela E ela me Deu Salada Então hoje A gente vai ter Tudo comidinha Mas assim Do interior Mesmo Que eu gosto Muito Gente Agora quero saber De vocês Vocês também Fazem A massa Em casa Pão caseiro Que a gente gosta De comer Aqui em casa É tudo Eu faço E vocês Comentem aqui Que eu quero saber De vocês Vocês fazem Massa caseira Fazem pão caseiro Que é tão gostoso A gente mancher Fazer o alimento Também O alimento Colocar o nosso amor Nos alimentos Que a gente faz Então isso tudo É tudo de bom Então eu quero saber De vocês Se vocês gostam De cozinhar Se vocês fazem A comida Se vocês fazem A massa Também Ou se vocês E se vocês fazem O pão Também Gente Comentem aqui Aqui embaixo Que eu quero saber Agora a gente Já arrumou A mesa A massinha Caseira Lembra Que eu falei Para vocês Outro dia Das tabunhas Rústicas Que eu disse Para vocês Que dá Para usar Na hora Que a gente Vai preparar A mesa Olha só Como ficou bonito Ficou um pratinho Mais elevado Aqui a salada Beteraba Com alface E agora A gente vai Sentar Para almoçar Gente Agora a gente Já lavou A louça Amanda já lavou A louça Terminamos De organizar Aqui um pouco A cozinha Então Eu vou mostrar Para vocês Que não tem Nenhuma planta A não ser Aqui a minha Samambaia Que fica aqui Na cozinha Sempre Agora estou Com uns Bambu da sorte Aqui E fiz um vaso Com a Com ervas Aqui coloquei Alecrim E também coloquei Um galho de aruta Que eu ganhei Então essas coisas Vão ficar aqui De cima Aqui em cima Da bancada Eu vou colocar O chazinho E eu quero mostrar Para vocês Como que fica O espaço Sem planta Nenhuma E a decoração Aqui Bem rústica Na verdade É bem simples Mas eu vou mostrar Para vocês Tchau Tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.